Hoje é dia da coluna do coordenador de agronegócio da FGV, Roberto Rodrigues. Ele fala sobre o desenvolvimento da tecnologia no agronegócio brasileiro. Oi, gente. Quero comentar hoje o tema tecnologia. É inegável que os grandes saltos que o agronegócio brasileiro viu no passado, uns dos 30 anos, de produtividade, novas áreas de cultivo, terras que eram inóspitas, ficaram produtivas e eficientes, isso tudo se deveu à tecnologia gerada no Brasil. Basicamente de genética e melhoramento, a questão de física de solo, transformando os solos em fértex e solos aproveitáveis, cuidando da mecanização, os saltos foram maravilhosos. E agora, o que vem pela frente? Saltos maiores, porém mais difíceis, porque vem com a agricultura 4.0, tem a ver com conectividade, digitalização, e nós temos hoje uma área pequena do Brasil ainda com conectividade. Tem mais. 4 milhões de produtores brasileiros estão à margem dessa questão da agricultura digital. 4 milhões de pequenos produtores, o Brasil tem 5 milhões e pouco, 1 milhão e meio, mais ou menos, produzem mais de 80% da safra brasileira. Os demais estão fora do mercado. Tem que trazer essa gente para dentro do mercado, só com tecnologia. Mas as tecnologias que virão são muito mais complexas, disruptivas, com a questão de autônomos, de drones, tratores autônomos, sem motorista, sem operação pessoal. Então, são grandes modificações que virão e que, geradas no órgão de pesquisa, tem que ser traduzido para o produtor. Não é apenas entregar a tecnologia para ele, é entregar a televisão sem eletricidade. Então, ele tem que aprender a compreender a tecnologia, adaptar a sua realidade na sua área, com o clima, com o tipo de solo, com topografia, com relevo, tudo isso específico. A agricultura caminhará para isso, caminhará até que, em um tempo, cada animal seja tratado, cada planta seja tratada, se for cultura permanente, individualmente. Então, não só a geração de ciência disruptiva que vem pela frente, mas a transferência da área do pequeno produtor vai ser essencial para que o mundo tenha mais gente produzindo e ganhando dinheiro, tendo renda para progredir, culturalmente, socialmente e economicamente. Então, a tecnologia não pode ser um fator de exclusão no campo. Não pode ser entregue só para os grandes ou para aqueles que têm já uma capacidade diferente de entender e aplicar. A difusão da tecnologia, a transferência, tem que ser feita de uma maneira muito mais técnica para que todo mundo tenha acesso à tecnologia e possa avançar em igualdade de condições. É isso aí, gente. Até a próxima. Então, se deu...